Regogiza-te o meu coração e clama ao Senhor, dizendo, ó Senhor, eu te louvarei para sempre. Sim, minha alma regogizar-se-á em ti, meu Deus, e rocha de minha salvação. Senhor, redimirás minha alma? Livra-me-ás das mãos de meus inimigos? Far-me-ás tremer à vista do pecado? Que as portas do inferno estejam constantemente fechadas diante de mim, porque meu coração está quebrantado e contrito. Ó meu espírito, ó Senhor, não me feche as portas da tua retidão para que eu ande na senda do vale baixo, para que eu seja firme no caminho plano. Ó Senhor, rodeia-me com o manto da tua retidão. Ó Senhor, prepara um caminho para minha fuga diante de meus inimigos, endireita minha vereda diante de mim. Não ponha em meu caminho uma pedra de tropeço, mas limpa-o, e não obstrua o meu caminho, mas sim dos meus, os caminhos de meus inimigos. Ó Senhor, confiei em ti, e em ti confiarei sempre. Não porei minha confiança no braço de carne, pois sei que aquele que confia no braço de carne é maldito. Sim, maldito é aquele que confia no homem, ou seja, que faz da carne o seu braço. Sim, sei que Deus dará com liberalidade ao que pedir. Sim, meu Deus, dar-me-á se eu não pedir impropriamente. Portanto, levantarei a minha voz a ti. Sim, clamarei a ti, meu Deus, rocha de minha retidão. Eis que a minha voz eternamente acenderá a ti, minha rocha e meu eterno Deus. Amém. Segundo Nefi Livros de Mórmon, capítulo 4, versículos 30 a 35.